Paixão Que às vezes se perde no além Nuvem de desejo No céu da boca querendo um beijo Chuva de amor Deixando em nós um cheiro de flor Todo amor tem um porquê E só o tempo vai dizer Se o amor é de verdade Toda paixão começa assim Dizendo que não vai ter fim E vai ser uma eternidade Nuvem de desejo No céu da boca querendo um beijo Chuva de verão Deixando em nós um temporal de paixão Paixão é uma aventura E todo apaixonado jura Amor eterno a alguém Amar demais é uma loucura É lua cheia e noite escura Que às vezes se perde no além Nuvem de desejo No céu da boca querendo um beijo Chuva de amor Deixando em nós um cheiro de flor Todo amor Todo amor tem um porquê E só o tempo vai dizer Se o amor é de verdade Toda paixão começa assim Dizendo que não vai ter fim E vai ser uma eternidade Nuvem de desejo No céu da boca querendo um beijo Chuva de amor Chuva de amor Deixando em nós um cheiro de flor Nuvem de desejo No céu da boca querendo um beijo Chuva de verão Deixando em nós um temporal de paixão